Antes de eu resolver o nosso exercíciozinho, eu quero te falar sobre um negócio, falar sobre currículo. Como você já notou, aqui na Layout eu não te ensino apenas uma ferramenta, eu te ensino a ganhar dinheiro no mercado de trabalho através das ferramentas. E hoje eu quero falar com você sobre um ponto muito importante, sobre o seu currículo. Como vocês sabem, muitas empresas pedem profissionais pra gente. Eu participo de muitos processos seletivos, tanto de outras empresas para indicar, como também pra contratar aqui pra Layout. E eu recebo muito e muito currículo. E a maioria deles é horrível. Na moral, coisa de 90% é assim, detestável. Chega a dar raiva de receber um material como esse. Então pra você não errar, pra você não cometer vacilo, nenhum tipo de gafe, eu vou deixar pra você agora 3 dicas matadoras pra você poder fazer o seu currículo com sucesso. Seguinte, primeira delas, nunca envie um currículo em arquivo doc, em arquivo de Word. Primeiro motivo, eu não vou editar o seu currículo, não sou seu pai, não sou sua mãe pra poder... Eita, vou ver o currículo dele e vou ajustar o currículo. O que é isso? Pra que tu manda um arquivo aberto de currículo? Loucura. E o outro ponto é, quando você vai abrir um smartphone, aquele currículo, ele vem todo desconfigurado, o que fica ridículo e horrível. Então sempre transforma em PDF e envie. Segundo ponto, e-mail sem descrição. Na moral, eu não sou seu parceiro, sou uma empresa, tô entrevistando você, tô participando de um processo seletivo, abri uma vaga. Como é que você pega e envia um e-mail pra uma pessoa, simplesmente dizendo, vaga de estágio. Pronto, não coloca nada no corpo do e-mail, ou simplesmente, às vezes, só anexa o currículo e nem escreve nada em cima, já anexa o arquivo de um outro e-mail, de uma outra empresa que tu enviou. Por isso que tu não fica em canto nenhum, tu não teve nem cuidado de preparar um e-mail, de escrever pra aquela empresa. Que loucura é essa? Cada empresa, cada vaga é singular, é única. Então escreve, prepara um corpo de e-mail, deixa organizado lá. E-mail, qual o título dele? Seleção, vaga de estágio, empresa tal. Coloca um corpo de e-mail. Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Alexandre Bracarielo, estou concorrendo para a vaga tal. Segue o currículo em anexo. Bom dia, boa tarde, boa noite, espero retorno, telefone. Velho, tu não fala com teu amigo assim, ó, meu currículo aí, ó, que merda é essa? Então para com isso, deixa de loucura e faz um negócio organizado, tá? Se você não teve cuidado pra preparar o seu currículo, a empresa também não vai ter cuidado e vai deletar assim, ó, na hora. E um outro ponto pra finalizar, currículo horrível. E aí você fala, Diego, mas não importa a beleza do meu currículo, o que importa é o que tem nele, né? A beleza interior. Bicho, o entrevistador olha muitos currículos, muitos mesmo. E se seu currículo é feio ou simplesmente não chama atenção, é uma coisa que você olha e faz, a beleza passa, a beleza passa. Quando a gente tem um currículo bem elaborado, bem organizado, a gente para, olha e faz, pô, arretado. Deixa eu ler o que tem aqui. Pelo menos você para pra dar a devida atenção àquele elemento ali. O pessoal acha que o entrevistador, ah não, ele olha com cuidado pra todos. Não, não dá tempo, são muitos. Você vai olhando, dando uma passada rápida e aqueles que prendem sua atenção, você para e olha mais aprofundado. Então, pegue o modelo de currículo que a gente disponibiliza aqui na layout. Vou colocar o link aqui abaixo, tem três modelos muito legais. Diversos alunos estão tendo resultados positivos utilizando ele. Então, prepare o modelo de currículo e personalize o seu currículo, personalize para cada vaga em específico. Eu vou falar mais sobre isso nos nossos próximos vídeos. Eu vou estar, obviamente, ingressando no nosso conteúdo do Illustrator, terminando. E eu vou colocando alguns vídeos de dicas de mercado de trabalho ao longo do nosso curso. Espero que você tenha gostado dessa dica. Deixe seu comentário aqui abaixo, diz o que você achou. As suas dúvidas também. Tanto eu como a minha equipe, a gente está louco para poder me ajudar. Então, vamos embora detonar agora o Illustrator. Valeu!